Fala meu amigo, o que quem fala com você é Anderson A máquina que você entrou em contato comigo, tá? Pelo Facebook Essa máquina, ela é sim nova, meu amigo Barra vertical, tá? É uma galoneira, só que ela tá em estado de nova, meu amigo Máquina com garantia Top de linha Essa máquina você só encontra aqui, vim Na ponta igual a máquinas